Eu avisei, eu fui o primeiro deputado da Bahia a cobrar explicações do governador Rui Costa no dia 11 de junho de 2020 sobre a compra mal sucedida dos respiradores do consórcio Nordeste. Vamos relembrar o vídeo aqui em cima. Olá minha gente, bom dia. Salvador, quinta-feira, 11 horas da manhã. Quero aqui, através desse vídeo, fazer um apelo ao governador do estado da Bahia, senhor Rui Costa, para que ele se digne a prestar esclarecimentos dos fatos que vêm acontecendo e que vêm manchando o nome da Bahia. E aqui eu vou fazer uma ordem cronológica para que todos vocês possam entender. Você sabe que o governador do nosso estado é o presidente do consórcio Nordeste e fez uma compra mal sucedida e os respiradores, até aí tudo bem, sem nenhum problema. E a 1º de junho, com a operação deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública, com a operação Ragnarok, os empresários foram presos e a Bahia toda aplaudiu. Até então, o problema estava sendo sanado e o dinheiro seria devolvido. Ao invés de resolver o problema, as coisas começam a ser reveladas para a nossa surpresa. E aqui eu vou apresentar os fatos. No dia 5 de junho, o todo poderoso secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, pede demissão. O secretário da Casa Civil, pede demissão após polêmica com respiradores. E o que ele disse? Estava cansado. Está aqui, matéria do Correio da Bahia. Como é que o homem mais forte do governo da Bahia, responsável pelos grandes projetos, metrô, fiol, BRT, VLT, Ponto Salvador e Itaparica, tem a ver com compra de respirador? E o Zunzuzu começou a acontecer aqui no mundo político baiano. Quando, no dia 8 de junho, a senhora governadora do Rio Grande do Norte, a senhora Fátima Bezerra, do PT, governadora do PT, reforça a responsabilidade da Bahia em relação à compra dos respiradores. Governadora do PT, acusando o governador do PT da Bahia por ser o responsável pela compra dos respiradores. 8 de junho. Eu, enquanto deputado, comecei a fazer algumas perguntas. E nenhuma pergunta estava sendo esclarecida. Só nota pela imprensa. Apresentei ontem à Assembleia Legislativa esse ofício, número 0520, convidando o governador para que ele prestasse esclarecimento numa sessão remota. Como deve ser o homem público? Não deve temer nada. Tem que ser transparente com seus atos. Mas, infelizmente, o meu ofício foi indeferido pela mesa diretora. Quando, para a minha surpresa, e de todos os baianos, e agora para o Brasil, notícias assustadoras, constrangedoras, começam a aparecer nos noticiários baianos. Está aqui. A PGE, Procuradoria Geral do Estado, a pedido do senhor governador, vai ao Tribunal de Justiça pedir para que não tenha um processo dos respiradores aqui na Bahia. E foi negado. Esse processo já foi para o STJ. E por que esse processo não pode ir para o STJ? Qual o problema? Quem faz parte desse processo que ainda não foi revelado? Por que a PGE toma essa atitude a pedido do senhor governador? Para que ficasse esse processo na Bahia? O que está sendo escondido aqui? Isso eram 11h45 da manhã do dia 10 de junho. Mas não para por aí, não. Você pensa que está pior? Mas sim, que é pior ainda. Ontem à noite, para a nossa surpresa, As 21h23, aqui, revelada por um site baiano, está aqui. Empresária, aqui foi presa, dona da empresa, Hempcare. Acusa o secretário Bruno Dauster, o Todo-Poderoso, aquele que pediu demissão no dia 5, por estar cansado, de estuprar o Estado. Olha a palavra que ela usa. É estuprar o Estado com superfaturamento de preço. E esse homem, de confiança, da cozinha do governo do Estado da Bahia, disse que estava cansado. E que pediria demissão para não politizar o assunto. Foi isso que foi revelado pela empresa baiana. E esse esclarecimento que eu quero saber. Mas não acaba por aí, não. Continua. Sócio de irmão de Bruno Dauster, teria recebido 400 mil reais para intermediar o contrato. Está aqui na declaração? Está aqui no depoimento da empresária? É constrangedor? É motivo de se envergonhar? O homem mais forte do governo do Estado da Bahia, de confiança do governador, ser acusado de corrupção? Que você não ouve uma palavra do governo com relação a isso? Em defesa? Senhor governador, o senhor foi traído? Senhor governador, o senhor foi eludibriado? Ele traiu a sua confiança? Que competência o secretário Bruno Dauster tinha para negociar a compra de respiradores? Quando o consórcio do Nordeste nomeou o secretário executivo, Carlos Cabas, com salário de 20 mil reais para ser o secretário executivo do consórcio do Nordeste? E esse Cabas, para vocês que estão assistindo esse vídeo, já foi envolvido em escândalos de corrupção, aqui, 23 de junho de 2016, deflagrada na manhã desta quinta-feira, custo Brasil é desdobramento da Lava Jato, e já cumpre 65 mandatos. Esse Carlos Cabas, que é o secretário executivo do Nordeste, ele que, teoricamente, teria que liderar essa compra? E o Bruno Dauster, que faz nisso? Essa pergunta tem que ser dada, tem que ser respondida. Não pode ser terceirizada, senhor governador. A responsabilidade é do senhor. O senhor foi eleito para um pelos baianos. eu nunca me furtei a ajudar a Bahia nos projetos que o senhor envia. Sempre votei a favor de tudo. O parlamento baiano tem dado exemplo. Trabalho no sábado, domingo, sexta-feira, qualquer dia para aprovar os projetos. E o senhor se silencia num momento como esse? É isso que a Bahia precisa? É isso que o baiano tem do senhor? Não pode, senhor governador. Me desculpe, é um desabafo. É um apelo que eu faço ao senhor. Um apelo. Em nome da decência, do respeito e da transparência. Não terceiriza esses assuntos. Assuma a sua responsabilidade e diga o que é que está acontecendo. Para que não pare dúvida. Se não, senhor governador, a Bahia será marcada por esse fato. E isso vai nos vergonhar muito. Que Deus proteja a Bahia e proteja o Brasil. E isso vai nos vergonhar. E isso vai nos vergonhar. E isso vai nos vergonhar. E isso vai nos vergonhar.